Acabou agora aqui o Pop Line na Rádio Globo e estou aqui com o PK, com um novo lançamento. Me conta um pouquinho mais desse seu lançamento. Eu quero saber até como que foi esse encontro você com o Dilcinho, da ideia de tudo. Então, PK e Dilcinho, Coração de Gelo, certo? É uma música que eu escrevi e aí o Betinho produziu, Humberto Tavares, que é um cara bravão, e a gente estava vendo quem se encaixava nessa música, entendeu? Não foi especificamente, mas conectou bastante, dentre as nossas escolhas, foi o Nanimidade e o Dilcinho, que é um cara que a gente admira muito, que é um cara bravo demais, não tem nem o que falar do cara. É um um gênio aí dessa geração toda do pagode e tal. E ele também é da ilha, eu sou da ilha também, nós dois somos da ilha do governador, então é uma parada que, sabe, traz mais identidade ainda com essa música. Então foi uma satisfação, um meio que um pagode rap ali, que bem levinho, mas bem maneiro, acho que o pessoal vai curtir muito. Como que tem sido isso pra você? Você saiu um pouco dessa atmosfera do rap, do trap, e agora você, né, tá aí com outros feats, como tá sendo essa experiência pra você musical? Então, é uma parada que eu gosto muito de fazer, são desafios pra mim. Eu já tive a oportunidade de fazer música com o Pobu Xecha, que é um Malenda, já tive a oportunidade de fazer com a Luisa Sonza, Felipe Araújo, então a gente sempre misturando esses gêneros, trazendo propriedades dele pra minha parada, levando as minhas propriedades pra musicalidade deles também. É uma parada que eu gosto muito de fazer, eu acho que agrega muito, não só no sentido musical, mas também no sentido de troca de ouvintes, entende? Que às vezes uma pessoa que não teve oportunidade de ouvir uma parada diferente, tava mais segmentada ali naquilo, tem a oportunidade, através de mim até vai conhecendo outras pessoas do próprio rap, do próprio funk, e assim como também as pessoas que me escutam através deles, podem transitar por isso também. Então eu acho que é uma parada muito maneira, não só musicalmente, como tudo, um todo. Sim, sim, é ótimo. Inclusive tem algum outro gênero que você gostaria de dar uma experimentada? Pô, eu acho que ainda dá pra fazer uma parada eletrônica ainda, tá ligado? Pegar alguém do eletrônico, botar uma voz ali, fazer uma parada maneira. Porque isso acontece, por exemplo, remix, tá ligado? O pessoal, por exemplo, quando a vontade bater tem mais de 20 remix eletrônico, de tudo, então eu acho que uma, não um remix, tá ligado? Uma parada feita já exclusivo. Pra música eletrônica? Pra música eletrônica, acho que ficaria uma parada maneira. E o que a gente pode esperar de 2022 para o pecado? Finalmente em 2022 a gente vai conseguir lançar o meu ep de trap, que o pessoal tá pedindo há muito tempo. Vem, muito tempo. E aí eu venho, venho, venho fazendo, chega na hora, não dá tempo de lançar, ou eu quero trocar coisa, porque o trap é tipo assim, um filhozinho pra mim, então eu quero que a parada fique do jeito que eu espero. Então, quando tem alguma coisa que tá me incomodando ali, eu retiro, e aí se continuar me incomodando, eu refaço tudo, e aí o pessoal fica, acaba, como posso falar, sabe, os meus fãs, o pessoal que me acompanha, que sofre com isso. Mas calma, que é pra entregar o melhor pra todo mundo, que vocês merecem, então tem que estar naquela qualidade brava. Mas então a gente garante que vai sair em 2022, o ep de trap vai. A gente acabou de entrar em fevereiro, então tem que sair, tem mais dez meses pra sair, tá ligado? Vamos dizer, gente, vamos botar uma hashtag aí. Vai sair, esse ano sai. Esse ano sai, PK. Obrigada, PK, até uma próxima. Eu que agradeço, vamos lá, mostra a participação. Se encontra mais vezes aqui. É isso, o ano que vamos, só chamar, valeu, tamo junto.